Oi, pupilos! Como vocês viram, eu fiz a brincadeira lá no Criangrã pra quem acertasse qual era o pet da Garibalda, o pet que eu comprei pra ela. Então, eu vou tá mostrando agora pra vocês. E lembrando que algumas pessoas, tá bom? Fui poucas que acertou, mas eu fui por ordem de um fio, tá bom? Então, eu vou tá mostrando o pet agora pra vocês. E olha só, acertou quem falou que era um macaquinho. E eu vou já mostrar pra vocês ele mais de perto, tá bom? Agora eu vou tá abrindo ele. E antes de eu mostrar ele pra vocês, olha só, ele vem com dois acessórios, que é justamente a bananinha, que eu acho que ela gruda na parede. Tão vendo? Não é que gruda? E aqui é a mamadeirinha, que ela vem justamente com o leitinho dele, ó. E quando ele bebe, o leitinho some. Vê se não é legal. Agora eu vou mostrar ele pra vocês. E olha só, a costinha dele pra vocês, como ele é lindo. Fala aí se não é. Agora eu vou mostrar uma... Agora eu vou mostrar o rostinho dele pra vocês. Presta atenção. Tcharam! Gente, fala se ele não é a coisa mais linda desse mundo. Eu simplesmente amei. E essas mãozinhas segurando o meu dedo, é lindo, né não? Ele aqui vai ser o novo petzinho da garibalda. E ele tá com fome. Eu vou dar a comidinha dele agora, olha. Não disse, ele já terminou tudo. Vixe, voltou. Calma, desfaça. Gente, então é esse, tá bom? Quem acertou que era o macaquinho, vai tá levando um código, tá bom? E olha só como ele é lindo, né não? E outra coisa. Sabe como vai ser o nome dele? A garibalda que escolheu, tá bom? O nome dele vai ser justamente... Garibaldino! Gente, olha eu aqui de novo. E mais uma coisa. Pra quem tá perguntando da garibalda, dos vídeos com a garibalda, é porque ela é meio alé de capoeira. E como vocês sabem, aqui tá em reforma. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Pra quem acompanha a gente, sabe que o nosso cenário não era tão legal assim, né? Aí o Josézinho tá fazendo justamente as reformas aqui. Olha essa parede que linda. E essa outra, nem se fala, né? Então ele fez o passo a passo do nosso cenário aqui, como está ficando, tá bom? Aqui há uns acúmulos de espaço. Mas quem tiver interesse em acompanhar como foi o passo a passo de toda a reforma, tá bom? Já acompanha aí aqui no YouTube mesmo, o José Feitosa. Ele postou vários shots, tá bom? Mostrando o passo a passo. Tchau.